O início dos conflitos no leste da Ucrânia aconteceu em abril de 2014. Rebeldes pró-Rússia tomaram os prédios do governo em várias cidades em todo o leste do país, depois da proclamação das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk. O levante foi estimulado pela anexação da Crimea pela Rússia, um mês antes. Um ano depois, eles se recusam a reconhecer o atual governo de Kiev, que chegou ao poder depois dos protestos que levaram à queda do líder, apoiado pelo Kremlin, Viktor Yanukovych. No ano passado, um mês depois da cisão entre Kiev e as províncias do leste, 40 pessoas foram mortas em Odessa, durante os confrontos entre ucranianos e separatistas. Os dois lados se responsabilizam um ao outro pelas mortes. As autoridades ucranianas alegaram envolvimento russo. O que aconteceu em Odessa fazia parte do plano da Rússia para destruir Ucrânia, afirmou o primeiro-ministro, a Serny Yatsenyuk. O objetivo da Rússia é a destruição e a divisão do país. Em meados de maio do ano passado, separatistas pró-Rússia em Donetsk e Lugansk realizaram referendos. E com o sim esmagador, se autoproclamaram independentes do governo ucraniano. Em julho, um avião da Malaysian Airlines foi abatido e caiu em um território controlado pelos rebeldes. 298 pessoas morreram. Mais uma vez, Kiev e separatistas culpam uns aos outros. Nesse um ano de conflitos, Europa e os Estados Unidos impõem sanções contra Moscou. E as relações entre os países estão em seu pior momento, desde a Guerra Fria. Kiev continua acusando Moscou de enviar tropas russas para liderar os ganhos terroristas dos rebeldes. Moradores do leste ucraniano não conseguem fugir e encontram-se no meio de uma crise humanitária. Não vivemos mais em nossa casa, disse esta mulher. Nossa casa foi atingida por um foguete. É muito difícil, mas estou feliz porque todo mundo está vivo. Uma nova trégua entrou em vigor em 15 de fevereiro no leste da Ucrânia, após a assinatura dos acordos de Minsk com a mediação da Rússia, Alemanha e França. No entanto, apesar do cessar fogo, os confrontos continuam sendo registrados no leste, em um conflito que já matou mais de 6 mil pessoas. E as relações de Minsk com a mediação da Rússia, Alemanha e França.